Trem balinha da leuta, vai tomar no cu, trem balinha Toda vez que alguém chega em mim, com intimidade não entendo legal Eles não querem me ver sorrir, só querem sugar, então suga meu pau Eu sou o sul polar, mais frio do norte, eu congelei aquele pau Quando ele provou essa geada, ele ficou de cara, trem balinha é mau Sucessada, ativada, assentada, afiada, na visão não passa nada Terror zero, eu passei por ela, ela ficou travada, pedofinina farofada Vadia tá escaldada, porque sabe, eu sou trem bala, sabe? Geralmente evito entrar em conflito, eu não compito Se chegou no teu ouvido, isso é um mito Ninguém está no meu nível, isso eu falo e afirmo Tô culpada com as parada e tô inventando bochicha Dinheiro na minha mão, isso me dá um tesão Dinheiro na minha mão, sem botar o joelho no chão Dinheiro na minha mão, levei a falência, aquele cara cuzão Que falava pra eu ter atenção, tinha que jogar muito o meu rabão Do que me apanhar é mesmo sua puta No porradeiro eu sou meio bruta Mas gatinha, eu tô na minha luta, tô na minha meta, ela é absoluta Tu não tem as manha, você é matuta Vive de fofoca, parece a catiuça Esses negros me veem por aí, querem medo e gostar como se eu fosse fruta Piranha, assisti minha vida, tá secando muito Eu não explano minha vitória, isso não me dá fruto Como se eu fosse uma série, me assistindo muito Seu marido rendendo 700 por minuto Tu quer me bater piranha, eu não quero nem saber Olha esses piercings, esses cílios, não vou me envolver Essa merda custa caro pra eu perder com você Se eu perder uma unha garota, você vai comer Ela quer ser eu porque eu sou o que ela não é Eu não forço, eu só sou, sou esse tipo de mulher Todo dia em um taco, não quero usar paté Só enche se for meu saco de dinheiro, se não fé Piranha, assisti minha vida, tá secando muito Eu não explano minha vitória, isso não me dá fruto Como se eu fosse uma série, me assistindo muito Seu marido rendendo 700 por minuto Eu não explano minha vitória, tá secando muito